Nesta quarta-feira, uma equipe de médicos do Hospital Albert Einstein, especialistas em transplante de fígado, se reuniram com o diretor do HGV, Gilberto Albuquerque, e também com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, e o presidente da Fundação Hospitalar, Pablo Santos, para apresentar como será o projeto para o Piauí. O HGV, que já realiza transplantes de rins, e córnea, e o secretário de Saúde, Florentino Neto, falou para nossa equipe sobre o assunto. E o Hospital Albert Einstein selecionaram o Hospital Getúlio Vargas para receber uma tutoria que irá capacitar, orientar e supervisionar a instalação, aqui no Hospital Getúlio Vargas, do transplante de fígado. Isso é extremamente importante, para que se tenham ideia, no ano de 2018, aqui no Piauí, a nossa central de transplantes, captou 23 fígados que foram enviados para o sistema nacional. E nós enviamos vários pacientes do Piauí para serem submetidos a transplantes de fígado fora do Estado. Com a implantação do transplante de fígado no Hospital Getúlio Vargas, nós poderemos garantir esse tratamento aos piauíenses, aqui mesmo em Teresina, aqui no Hospital Getúlio Vargas. E nós temos que entender que isso é possível. Aqui, nós já fazemos transplantes de córnea e de rins. No ano de 2018, nós realizamos no Hospital Getúlio Vargas 140 transplantes de córneas. E nós realizamos aqui também 18 transplantes de rins. Dessa forma, além do transplante de córneas e de rins, nós vamos poder realizar, depois de todo esse processo, acompanhado pelo Ministro da Saúde e acompanhado pelo Einstein, nós vamos poder realizar aqui também transplantes de fígado. Isso é algo significativo para o hospital e demonstra uma contínua formação, aperfeiçoamento do Hospital Getúlio Vargas.